Item 28, processo 48.500.0051.14.2010.11. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pelas Centrais Elétricas Brasileiras, Eletrobras, com vistas ao reconhecimento de procedimentos relacionados ao ressarcimento da Reserva Global de Reversão, RGR, decorrentes da publicação da Lei nº 13.299, de 2016. Relator, diretor José Jorosa Júnior. Em 16 de maio de 2016, foi publicado o despacho de 1208, que decidiu sobre a devolução dos recursos financeiros junto à EGR, pelo Eletrobras, apurado do processo de fiscalização realizado pela SFF. Em 22 de junho de 2016, foi publicada a Lei nº 13.99, que alterou a Lei nº 12.783, que trata, entre outros, da recomposição da dívida da Eletrobras perante a EGR. Em 12 de sete, de 16, a Eletrobras entrou com uma medida cautelar, com vista à suspensão da exigibilidade dos ressarcimentos, constando do despacho 63 e 1208, de 16, até a decisão da diretoria contra o mérito do presidente do pedido. Em 27 de julho, foi realizada a reunião entre a ANEL e o representante da Eletrobras, com minha participação para tratar dessa solicitação. Em 1 de julho de 2016, fui sorteado de diretor e relator. Em 11 de agosto de 2016, minha assessoria solicitou o posicionamento da Procuradoria Federal, junto à ANEL, sobre o assunto. Em 19 de nove, a APGE emitiu o parecer número 467, esclarecendo os questionamentos levantados anteriormente. É o relatório. Procuradoria. Sobre esse caso, a Procuradoria foi consultada a respeito da repercussão da Lei nº 13.299, de 21 de junho de 2016, sobre o conteúdo do despacho nº 1.208, de 10 de maio de 2016, que determinou a devolução, pelo Eletrobras, de recursos financeiros à Reserva Global de Reversão, RGR. Preliminarmente, a Procuradoria ressaltou que o despacho recorrido é resultado de uma decisão administrativa final, proferida pela Diretoria Colegiada da Agência, de modo que não cabe mais rediscutir temas que já foram enfrentados naquela ocasião, tais como prescrição do direito da ANEL de exigir ressarcimento ao fundo e da aplicação de nova interpretação administrativa. Tais matérias estão abrangidas pela coisa julgada administrativa. Assim, o requerimento administrativo deve ser admitido somente em relação aos efeitos da lei nova sobre a decisão da ANEL. Então, de fato, uma vez que a Lei nº 13.299 estabeleceu novas condições para que a Eletrobras efetive a restituição ao fundo RGR, dos recursos que lhe são devidos, e considerando que o despacho baseou-se na legislação anterior à lei para determinada restituição, a Procuradoria entende que é necessário reformar o referido do despacho a fim de que o ato fique aderente aos novos comandos legais. Então, nesse sentido, o artigo 5º da Lei nº 12.299, por dispor sobre a recomposição da dívida da Eletrobras, torna sem efeito o despacho nº 1.208, exclusivamente na parte em que este conflita com as novas disposições legais, devendo o ato administrativo ser reformado para se adequar a tais disposições. Então, a Nel publicou o despacho nº 1.208, que decidiu sobre a devolução de recursos financeiros da EGEP e da Eletrobras, que foi apurada no processo de fiscalização da SFF. Em 22 de junho foi publicada, então, a lei citada, que trata, entre outros, a recomposição da dívida da Eletrobras perante a Eletrobras. E a Eletrobras argumentou, entre outros, que a Lei nº 13.888, que alterou a Lei nº 12.783, tem os efeitos sobre a decisão da Nel, objeto do despacho nº 1.208, que precisam ser analisados pela agência. Quanto à delimitação dos pontos do despacho nº 1.208, que pode ser revisto, então, de início, o objeto desse processo foi decidido em instância administrativa final pela diretoria colegiada da Nel. E, com efeito, o despacho nº 1.208 resulta no julgamento do recurso administrativo da Eletrobras em face ao despacho nº 1.63, emitido pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, o que denota que a diretoria da Nel exerceu competência de instância revisora final da decisão prolatada por autoridade hierarquicamente inferior. O que, efetivamente, pode ser considerado um fato novo, ainda não rebatido nos autos e, portanto, não alcançado na coisa julgada administrativa, é a superveniência da Lei nº 13.299, que traz comandos normativos que disciplinam a dívida da Eletrobras perante o Fundo RGE, com possível reflexo para a decisão que foi tomada pela Nel por meio do despacho nº 1.208. E, nesse sentido, o pedido administrativo da Eletrobras somente deve ser admitido e apreciado nos restritos limites da repercussão do novo dispositivo da lei. O que resultou decidido na Nel no despacho nº 1.208. Ou seja, nós já tínhamos decidido que teve uma lei superveniente, então, por isso, nós estamos tratando estritamente esses pontos que a lei trouxe de novo. Então, definidos os limites para o exame do pedido da Eletrobras, é importante transcrever os novos dispositivos que foram incluídos na Lei nº 13.299, que é o artigo 21A. É anuída a recomposição da dívida perante a EGR pelo valor de compra da distribuidora adquirida nos termos do artigo 21, artigo 1º da Lei nº 9.619, de 20.299, em decorrendo das operações que trata alineado, inciso primeiro do artigo 9 da medida provisória nº 2189, 181, desculpe, de 24 de agosto de 2000 e 16 2000 e 2001 parágrafo 1 eventuais valores da EGE retidos pela Eletrobras e que excedam o valor da recomposição anuído no sistema do capto deverão ser devolvidos pela Eletrobras e a EGE até o ano de 2026 aplicado o critério estabelecido no parágrafo 5 do artigo 4º da lei 5.655 de 71 e também o artigo 21B será depositado no fundo da EGE o montando e obtida a alienação das ações adquiridas pela Eletrobras nos termos do artigo 1º da lei 9.619 de 98 cujo valor de aquisição fez parte da operação prevista na linha A do inciso 1º do artigo 9 da medida provisória 2.181 45 de 2001 e cuja recomposição foi anuída pelo artigo 21A dessa lei limitando o valor de evolução do montaneiro EGE utilizando a aquisição para aquisição das ações na forma do artigo 3º da lei 9.619 de 98 atualizando conforme o parágrafo 5º do artigo 4º da lei número 5.655 isso quer dizer na verdade 5% ao mês 5% ao ano e o parágrafo 1º a alienação das ações adquiridas pela Eletrobras com recurso da EGE após transação autorizado pelo artigo 9 da medida provisória 2.181 45 deverá obedecer o artigo 3º da lei 9.619 e o parágrafo 2º depositados os recursos obtidos com a alienação da participação nacional no que se refere ao capítulo considerar-seão quitados perante a EGE os débitos contraídos pela Eletrobras para referir a aquisição ao que se depender do texto legal do artigo 21A da lei 12.783 versa sobre a anuência de uma recomposição da dívida perante a EGE frente ao valor que foram utilizados para a aquisição de distribuidores no artigo 1º da lei 9.619 conforme já consignaram nos pareceres 599 e 713 da Procuradoria Federal os recursos da EGE haviam sido utilizados pela Eletrobras para aquisição das ações da CEAU CEPISA SEROM e Eletroagra e de acordo com o artigo 3º da lei 9.619 os recursos obtidos com a futura alienação das ações deveriam ser depositados no fundo da EGE até o montante utilizar para aquisição sucede que o artigo 9º inciso 1º da medida provisória 2.181 45 autorizou a aquisição pela União de Crédito que a Eletrobras detinha contra Itaipu Binacional permitindo que fossem utilizados como pagamento de bens em direitos integrantes da EGE em decorrência dessa autorização legislativa a União e a Eletrobras celebraram o contrato 425 de 98 segundo a SFF o órgão da ANEL incumbido na fiscalização dos fundos setoriais dentre os bens e direitos integrantes da EGE que foram utilizados como pagamento pela União para aquisição dos créditos da Eletrobras em face da Itaipu Binacional constaram os investimentos aplicados às ações da distribuidora até 31 de 10 de 98 da ordem de pouco mais de 506 milhões de reais vê-se destarte que por meio dessa operação deu-se o pagamento pelos direitos de crédito da Eletrobras perante a Itaipu Binacional com os direitos de crédito do fundo da EGE decorrendo da futura alienação das ações da distribuidora adquirida com o recurso daquele fundo a equipe de fiscalização da ANEL verificou no entanto que a Eletrobras utilizou o recurso da EGE para satisfazer o crédito que lhe fora transferido por meio do contrato 425 sem que tivesse havido alienação das ações das distribuidoras adquiridas com o recurso da EGE fato esse confessado pela fiscalização pela fiscalização desculpa em outras palavras a Eletrobras deixou de realizar a satisfação de crédito que lhe fora transferido por meio de que lhe era próprio qual seja alienação das ações conforme o ditamento da lei de 9.619 valendo-se dos recursos da EGE para obter a dita satisfação apesar de a Eletrobras alegar a impropriedade da inclusão desses créditos da EGE no encontro de contas promovido por intermédio do contrato 425 em virtude da inexigibilidade do débito e a sua ausência de liquidez essa procuradoria a procuradoria não é a procuradoria no que foi acompanhado pela diretoria da ANEL entendeu que a gestora não poderia em exercício arbitrário das próprias razões satisfazer o crédito que lhe fora transferir no referido contrato de número 425 com recurso da EGE motivo pelo qual esse montando deveria ser restituído a Eletrobras e acordo com os itens 24 e 25 do parecer da procuradoria aparecer número 467 a lei trouxe inovações então colaciona aí as duas posições da procuradoria não há dúvida no entanto que a lei 3.299 estabeleceu novas condições para que a Eletrobras efetive a restituição ao fundo da EGE dos recursos que lhe são devidos quando consideramos que o despacho 1.208 baseou-se na legislação anterior à lei 3.299 para determinar a restituição será preciso reformar o referido despacho para para que esse fique aderente aos novos comandos legais portanto a forma de devolução dos valores a serem devolvidos pela Eletrobras ao fundo da EGE foi estabelecido de acordo com os novos critérios estabelecidos no parágrafo do 21A da lei 12.783 alterado pela lei 13.299 esses valores foram apresentados nos itens 2B e 2C do despacho 1208 em relação ao período de início da evolução do valor pela Eletrobras considerado adequado no mês de janeiro 17 em parcerias mensais que coincide com a data transferência do controle do fundo da EGE da Eletrobras para a CCR ademais é importante ressaltar que esse valor é sendo devolvido pela Eletrobras pertencente à EGR da ordem de 1,9 bilhão e também de 113 milhões valor histórico apurado no período de 1998 a 2008 ainda não está contido um montão diferente da alienação das ações da distribuidora adquirida com o recurso da EGR o escritório de devolução dos valores relativos às ações estão contemplados no artigo 21B da lei 12.783 alterada pela lei 13.299 finalmente é importante mencionar ainda que a CFF está com o processo de fiscalização em andamento para apurar os recursos devidos pela Eletrobras ao fundo da EGR no período de 2012 a abril de 2016 logo caso seja verificar novos valores de amortização e juros financiamentos contratuais bem como os aproveitamentos de crédito e imposto de renda os meses também deverão ser devolvidos nas mesmas condições dos itens alterados pela lei 12.3 299 então diante do exposto do processo em tela voto por definir parcialmente o requerimento administrativo interposto pela Eletrobras em faixa do despacho 1208 numérico para reformar os itens 2B e 2C do despacho 1208 que passa a ser que passa a ter a seguinte redação 2B devolveram o valor de 1.924.188.432.99 centavos montante histórico referente a amortização financeira e financiamentos não transferidos pela Eletrobras à EGE apurado no período 98 de 2011 aplicando atualização monetária baseada no termo parágrafo 1 do artigo 21A da lei 12.7.8.3 13 com redação dada pela lei 3.299 16 a partir de janeiro 17 em parcelas mensais 2C devolver o valor de 103.577.619 21.062 centavos montando histórico referente à apropriação da Eletrobras em cargo financeiro 10G juros de mora multa comissão de reserva de crédito apurada para o período 99 de 2011 aplicando atualização monetária baseada no parágrafo único dos mesmos artigos acima com redação dada pela lei 12.783 a partir de janeiro também de 2017 em parcelas mensais é o voto discussão em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também acompanho o relator proclamo que a diretoria colegiada da ANEL decidiu por definir parcialmente o requerimento administrativo interposto pela Eletrobras em fácil despacho 1208 para no mérito reformar os itens 2B e 2C do despacho que passam a ter a seguinte redação item 2B devolver o valor de 1.924.188.432,99 montante histórico referente a amortização de financiamentos não transferidos pela Eletrobras RGR apurados no período de 1998 a 2011 aplicando atualização monetária braseada nos termos do parágrafo único do artigo 21A da lei 12.783 e essa restituição será em parcelas mensais e o item 2C devolveu o valor de 113.576.621,62 que corresponde ao montante histórico referente a apropriação da Eletrobras de encargos financeiros da RGR juros de mora multa e comissões de reserva de crédito também apurados no período de 1998 de 2011 aplicando também as regras do parágrafo 21A da lei 2783 e o pagamento também será em parcelas mensais solicito ao secretário que chame o próximo item da pauta do parágrafo do parágrafo do parágrafo